Bom futebol amador, muito boa tarde, nós já estamos chegando para mais uma rodada aqui do Mundialito, você acompanhando categoria sub-12, sub-13 aqui no estádio o professor Dedé Muniz, o leque A encarando o leque B o leque A tradicional, camisa amarela e preta, o leque B com a camisa amarela e azul grandes nomes do futuro do nosso futebol de base, correndo atrás da bola em Bragança Paulista o legionário A com o Samuel no gol com a número 1, o Vitinho com a 2, o Léo Pilate com a número 3, o Rian Casquinha com a 4 e o Kenrinson com a número Megaduzia, nós temos o Atos com a número 5, o Guerreiro com a 7, o Gabriel com a 8 o Pepeto com a 9, o Dedé com a 10, o Lele com a 10 e o Felipe Danone com a número 11 você acompanhando o Léo Pilate dominando a bola na defesa, sai jogando de lado, deixa a bola no campo de defesa o lançamento foi no ataque, a bola foi procurando o Pepeto, o Guerreiro foi quem brigou por ela correu com a número 7, chegou a marcação, chegou ali o Gustavo Panek meteu a bola fora o legionário B com o Yuri no gol com a número 1, Guilherme com a número 2, Matheus com a 3, Estefan com a 4 e o Fernando com a número 5, aí nós teremos no meio de campo o Emanuel com a meia dúzia o Pedro Felipe com a número 7, o Panek com a 8, o Nicolas com a número 9, o Matheus Felipe com a número 10 e o Gustavo com a número 11, só corrigindo, é o Estefan com a número 4 e eu falei Estefan, por favor me desculpem é Estefan com a número 4, aqui lançamento na ponta, Guerreiro, levou no ataque, colocou na frente para marcar para o gol, a bola saiu e foi fora, a arbitragem já marcou, deu um escanteio deu bola na ponta, bola para o Sub-12, bola para o legionário fazer a cobrança, o legionário A o Vitinho vem para ela, vem na batida, o Sidney Itadeu é que está no apito, está comandando a arbitragem aqui nesta manhã de domingo, no estádio Professor Dedé Muniz escanteio cobrado, bola na segunda trave, passou por todo mundo quem chega ali atrás batendo, quem bateu foi o número 8, foi o Gabriel a bola subiu, saiu, foi fora, sai, a bola vai fora, linha de fundo, tiro de meta bola para o Leque B fazer a cobrança, bola para o Yuri bater o tiro de meta no campo em defesa quero agradecer aí a todos os pais que estão sempre acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais tiro de meta já foi cobrado, lançamento na ponta, quem bateu na bola foi o Fernando, lança a bola no ataque, chegou a marcação, Panek briga por ela, domina sai jogando na zaga, deixou a bola com o Guilherme, voltou o Panek na cobertura, domina com o 8 distribui o jogo, dá a bola na ponta, lança a bola para o Matheus Felipe ele corre com ela dominada, já afintou o primeiro, levou no ataque Léo Pilates abriu o compasso, deu o carrinho, meteu a bola para fora, a bola saiu, o arbitragem está marcando está dando o lateral, bola para o Leque B fazer a cobrança, no campo de ataque você acompanhando os primeiros movimentos dessa rodada do futebol, de passe em Bragança Paulista aqui a bola chega na ponta, domina o lateral Guilherme faz a jogada, volta a bola por dentro começa o jogo com o Panek, devolveu a bola no Guilherme sempre ele à disposição ali com a número 8, o Panek deu o carrinho só na bola, Léo Pilates já tirou, já largou a bola no Guerreiro chega a marcação com ele, Matheus veio firme, deu na bola, tirou o perigo dali rematida, ela sobra de novo na ponta quem correu atrás dela foi o Gustavo Eduardo com a número 11 aqui a bola já foi colocada para fora na cobertura do Estevam, a bola saiu, foi fora o árbitro marcou, deu o lateral é o Mundialito, vigésima na edição, você acompanhando quero agradecer aqui, mandar um abraço para o Leandro de Oi Drinks também, no Legionário Society Esportes Bar, sempre acompanhando o nosso trabalho e a nossa transmissão, apoiando também o futebol de base em Bragança Paulista aqui a bola fica na ponta, o Kerrissol está com ela está com ela com a meia dúzia para fazer a cobrança do lateral você está vendo que o Vitinho está jogando de luva hoje aqui o número 2 da equipe do Lec A volta na cobertura, chega a marcação Léo, Léo Pilate, lança a bola no ataque empurrou a bola para o Leleco, a 10 toca, distribui o jogo, deixa a bola na ponta Kerrissol, domina Finto primeiro Finto segundo, leva na ponta aí o Matheus tira o perigo dali deu o carrinho, colocou a bola para fora o Bruno, pai do Pepeto, está no comando do Legionário B enquanto do outro lado o Anderson, o técnico do Legionário A nesta manhã de futebol de base aqui em Bragança Paulista lateral já foi cobrado na ponta, chegou a marcação Gabriel, lança a bola para o Lec A, tenta a bola no comando chegou com ele a marcação do zagueiro a bola volta, fica viva, Gabriel domina joga de um lado para pegar do outro, colocou na frente é o Marrodinho do Lec cruza, põe a bola na área para o Nicolas correu atrás da bola, o Samuel saiu saiu do gol, fez a defesa do Samuca pegou o goleiro da equipe do Legionário pegou com estilo, colocou a bola para o Vitinho mas o jogo já estava parado, a arbitragem estava assinalando irregularidade na peça ofensiva, por isso o jogo parou aqui domina a bola, Vitinho na lateral faz o passe, toca a bola no Pepeto tentou a finta na marcação, o Emanuel chegou com ele tirou, colocou a bola para fora lateral vai ser cobrado Vitinho vem para a bola com a número 2 ele bate o lateral, coloca a bola no jogo Lele, domina, põe a bola na frente levou a bola na marcação, Emanuel atrás dele Lele leva a bola no fundo você está acompanhando que o Guerreiro está na área zagueiro chegou, tirou, meteu a bola fora o árbitro já marcou já deu um escanteio, já marcou a bola favorecendo a equipe do Lec A na ponta escanteio é para o Lele fazer a cobrança sempre ele Lele vem para a batida com a número 10 jogada ensaiada bola no Vitinho, devolveu, Lele bateu direto para o gol, foi na rede foi do lado de fora, na proteção do Fernando a bola saiu, foi fora você acompanhando esse primeiro tempo já chegando na casa dos 6 minutos e 30 desta etapa inicial é mais um jogo aqui direto do estádio Professor Dedé Muniz aqui o tiro de meta já foi cobrado sai jogando por dentro a bola era para o Fernando o Pepeto veio, bateu a carteira dele domina, sai para o jogo Pepeto, dominou, fez a finta fintou o primeiro, fintou o segundo colocou a bola no alto tentou chapelar a marcação mas não deu para ele a bola saiu, foi fora arbitragem marcou lateral para o Lec A fazer a cobrança Vitinho para a bola vai cobrar o lateral o árbitro parou o lance parou o Sidney está falando que é um pouquinho mais para trás de onde o Vitinho cobrou o lateral agora sim ele balança, cobra o lateral na ponta lançamento no ataque chega a marcação do zagueiro Marrodinho corre atrás da bola o Léo Pilates saiu na cobertura o Atos também estava por ali o Atos é o número 5 o Léo Pilates é o número 3 um é zagueiro, outro é volante na equipe do Lec mas trocam ali as funções às vezes o Léo Pilates carrega mais a bola para o campo de ataque e o Atos, filho do Tonhão joga mais como volante aqui o lançamento veio na ponta subiu a marcação Marrodinho domina passa a bola para o Nicolas voltou o Rian Casquinha tirou o perigo dali sai jogando deixa a bola com o Lele domina com a número 10 habilidoso ponto de bola Lele faz a fita para que vem a busca vem a caça Lele lança a bola no comando Guerreiro domina colocou na frente e sai o goleiro Guerreiro bateu cruzado para o gol em cima do zagueiro Estevam abriu o copasso tirou o perigo dali na bola do Lele para o Guerreiro quase o primeiro do leque guerreiro correu na ponta cruza tira a zaga voltou na marcação a finta quem bate ajeitou para trás Lele para o gol lá dentro gol gol é do legionário Lele camisa número 10 meteu a bola na rede fez o gol e foi para a comemoração com a galera está fazendo a selfie o jogador da equipe do legionário a bola morreu no fundo da rede 10 é a camisa dele antes dos 10 minutos do primeiro tempo ele abre o marcador para o leque e faz 1 a 0 Lele com a número 10 legionário na frente legionário A 1 legionário B 0 aqui no Dedé Muniz a saída é para a equipe do leque B Marrudinho domina a bola na ponta joga ela no ataque volta o Atos na cobertura tira o perigo dali sai a bola vai fora a arbitragem está marcando está dando o lateral é bola para o leque fazer a cobrança o leque Alquerrisson cobra já cobrou a bola no campo de defesa faz o passe no ataque para ninguém a bola saiu foi fora arbitragem marcou deu lateral lateral já cobrado domina a bola para aqui o Matheus Felipe com a 10 cochilou perdeu lançamento na ponta no Manamano quem correu atrás dela aqui foi o Pepeto o Matheus cruzado para o gol a bola vai entrando gol do Guerreiro mas estava impedido se ele deixa a bola entrar a bola seria o segundo gol da equipe do Legionário na finalização do Pepeto o Guerreiro tocou na bola estava à frente o árbitro marcou o impedimento impedimento no ataque do leque na bola batida pelo Guerreiro aqui o lançamento vem na ponta chega a marcação Nicolas domina com a 9 faz o passe bola bateu na mão do Atos o jogo está parado o árbitro pegou a falta na verdade foi auxiliar lá do outro lado que marcou a falta e acertou porque a bola bate realmente bate no braço ali do Atos jogador da equipe do Legionário o Atos joga com a 5 do Legionário o Marrodinho ao 20 ao Gabriel jogador da equipe do Legionário também atua no Guarani joga no futebol de base da região Nicolas ajeita para a falta vai bater direto 9 é a camisa dele chuta forte o garotinho expectativa aqui no Dedé Muniz é falta para o leque fazer a cobrança autorizou o árbitro Nicolas para a cobrança mandou para o gol a bola foi fora ela quicou na área foi fora sem direção passou longe a meta ali do Samuel goleiro da equipe do Legionário A você acompanhando a nossa live a nossa transmissão um abraço para a galera que acompanha sempre o nosso trabalho aqui no Legionário Esporte Clube o Luiz Botão está na live acompanhando a nossa transmissão está ligado ele o Paulo na secretaria do clube o Gilmar presidente do leque o Paulo na farmácia todo mundo acompanhando a nossa live aqui o lateral vai ser cobrado na ponta Emmanuel ele cobra o lateral põe a bola no jogo sobe de cabeça a marcação subiu a bola espirrou na ponta Lele domina com a 10 sentou o primeiro sentou o segundo levou para o bate Lele fez o passe na ponta o guerreiro estava no comando a bola ficou para o goleiro Yuri saiu do gol fez a defesa na equipe do Legionário ele lança a bola no ataque chegou a marcação passe no comando voltou o zagueiro deu o carrinho é o Cauã que está em campo com a número 13 foi ele quem tirou colocou a bola para fora o árbitro já parou o jogo já marcou irregularidade deu bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança aqui o lateral vai ser cobrado guerreiro põe a bola no ataque a marcação chegou com ele o Panek bateu na bola acho que ela bateu na mão ali do guerreiro por isso o jogo parou o árbitro marcou bola para a equipe do Legionário B fazendo a cobrança a bola para o Lec B sair jogando no campo de defesa você acompanhando ali os jogadores da equipe do Lec o time principal do Lec com a camisa amarela e preta o time alternativo do Legionário com grandes figuras e grandes jovens jogadores com a camisa amarela e azul muitos deles titulares na conquista da Libertadores da base DJR em 2021 mandou um abraço para o Anderson para a Vanessa o papai e a mamãe do Panek também estão acompanhando a live aqui o lançamento veio no ataque chega a marcação a bola ficou de novo na ponta tentou a jogada o Heitor sofreu a falta camisa número 21 fintou levou para dentro falta no menino pegaram ele ali um abraço para o Didi pai do Gabriel Marrudinho também está ligado aqui a bola veio no comando chegou a marcação Danone fica com a bola Heitor volta a marca ele volta a bola mais atrás no perde e ganha briga pela bola o que é Henrison Heitor domina entrou para colocar fogo no jogo número 21 habilidoso fintou um fintou dois levou no comando faz a jogada individual a bola chega na marcação Heitor passa mais atrás toca a bola no Guilherme volta a bola no Panek Panek domina com a oito deixa a bola de lado chegou a marcação do zagueiro o rebote sobra a bola para a equipe do legionário está 1 a 0 jogo para o Leque está na frente aqui no Dede aboniza esse primeiro tempo domina a bola o Guerreiro toca a bola no Lele Lele largou a bola para o Pepeto no comando saiu com ele o goleiro melhor para o goleiro fez a defesa o Yuri arqueiro da equipe do legionário arrojado ali no chão foi para pegar fez a defesa fica com a bola o arqueiro da equipe do Leque ele lança a bola na frente faz o passe encobriu todo mundo por ali a bola sobredominada Heitor Heitor domina chama a falta o árbitro parou marcou a falta pegou a infração é falta para a equipe do legionário fazer a cobrança você ligado acompanhando a nossa transmissão é falta para o Leque na ponta bateu o Felipe cobrou colocou a bola lá dentro ela passou pelo primeiro não passa pelo Rian Casquinha tirou rebote do Heitor bateu para o gol bateu por cima a bola subiu ganhou a altura foi fora linha de fundo o tiro de meta o árbitro marcou o tiro de meta é bola para a equipe do legionário fazer a cobrança no campo de defesa um abraço para o Fábio Januário na outilete do Leque também acompanhando a nossa transmissão para a Juliana no salão de festas todo mundo acompanhando o pastor Neymar também na live torcendo aqui pelos garotos da equipe do legionário e eu encontrei o pastor Neymar outro dia perguntei mas é pastor Neymar antes do Neymar Júlio é o pastor Neymar já tem idade ali uns trinta e poucos anos é mais velho do que o menino Neymar revelado pelo Santos aqui o lateral foi cobrado chega a marcação volta a bola no zagueiro Fernando briga com a bola ele domina com a cinco toca a bola mais atrás marrudinho finta espera ver quem passa ele toca a bola deixa a bola de lado Parec faz a jogada na ponta cutuca o jogo lá do outro lado na direita para o Heitor boa peça da equipe do Leque nesse primeiro tempo Gustavo Parec tabela a bola com o Heitor leva a bola na ponta levou com ela com a vinte e um a bola saiu foi fora último toque foi da marcação a bola sai na ponta o arbítrio marcou deu lateral deu bola para a equipe do legionário fazer a cobrança lateral já foi cobrado o passe do Panek a bola no marrudinho levou na área cruzou para o gol a bola ficou na marcação ela bateu no Atos volante com a número cinco saiu foi fora a arbitragem marcou o escanteio já estamos chegando no final desse primeiro tempo aqui no Dedé Moniz já na casa dos dezessete minutos e trinta desta primeira etapa dá um a zero gol do Lele aqui escanteio vai ser cobrado Val coloca a bola ali escanteio já batido bola para dentro da área chegou a marcação na hora da finalização era o Emmanuel que estava por ali a zaga atirou o rebote volta de novo por dentro passe na ponta Heitor domina balança faz a fita no primeiro passou por dois bateu cruzado para o gol na trave voltou Nicolás pega o Samuel incrível a defesa do goleiro finalização do Heitor bola no travessão Samuel pegou a bola do Nicolás na segunda a bola foi fora o árbitro já marcava o impedimento quase o Nicolás marcou e o Heitor deu uma tirombaça a bola foi no travessão vem mais legionário para o jogo legionário B falta em cima do Heitor jogo parado final do primeiro tempo ganha em emoção está 1 a 0 jogo para a equipe do Leque A aqui a falta vai ser cobrada o árbitro vai autorizar a batida vem para a cobrança aqui o Cauã levantou lá dentro Samuel fez a defesa do goleiro pega firme já lança a bola no ataque chuta a bola no estourão coloca a bola para o Pepito mas não há mais tempo para nada apita o árbitro termina o primeiro tempo bom aqui a bola vai rolar nesse segundo tempo saída do Gustavo Panec já estamos de volta para esta segunda etapa para você acompanhar o Leque B contra o Leque A nesse segundo tempo informando que o Leque A ainda tem à disposição o Henrique com a número 13 o Davi com a 20 o Vinicius com a 22 o Renan com a 17 e o Iudi com a número 21 a equipe do Leque B tem o Cauã com a 14 e o Vitor Hugo com a número 18 Gustavo Henrique com a 19 o Gabriel com a 20 que já está em campo o Marrudinho o 25 o Bruno o Heitor com a 21 que também já está em campo algumas das peças do treinador para esse segundo tempo para você acompanhando aqui a nossa transmissão a bola saiu na ponta arbitragem já marcando escanteio bola para o Leque fazendo a batida o jogo está 1 a 0 o Legionário A está na frente você acompanhando a nossa transmissão o Sidney Tadeu está no apito a bola vai ser cruzada na área autorizou o árbitro no levantamento para o gol a bola bateu ali dentro quem chuta tira o zagueiro tira o perigo dali o rebote volta fica a bola com o Marrudinho Domina lança a bola no ataque dá o tapa na bola a bola chegou no Nicolas volta de novo a bola para o Gabriel Gabriel domina lança a bola no ataque passa a bola por todo mundo sai o goleiro Samuel tira o perigo dali a bola fica na intermediária Danone encara o Panek chega a bola dominada dividida volta no campo de defesa o Vinícius entrou com a número 22 já está em campo também aqui na equipe do Legionário é mais uma novidade do técnico Anderson aqui a bola sobra com o Heitor domina com a 21 Heitor encarou a marcação trocou a bola por dentro chega na marcação o zagueiro tira o perigo dali foi o Gabriel quem tirou ele veio fazer a esquerda aqui entrou no lugar do Kenrisson na equipe do Lec o Gabriel estava por dentro veio jogar na ala mais uma alteração do técnico Anderson aqui a bola saiu na ponta e a bola para o goleiro vai sair jogando o Samuel no campo de defesa ele vai bater no tiro de meta Samuel joga a bola na intermediária deixa a bola de lado o passe no comando bola para o Guerreiro dominou colocou na frente Guerreiro vai bater para o gol a marcação do zagueiro não perde ganha a bola saiu foi fora último toque do jogador do legionário a bola saiu na ponta o árbitro deu um toque é tiro de meta a bola para a equipe do Lec B fazendo a cobrança ficou na bronca ali o Guerreiro ele estava pedindo o escanteio segundo ele o último toque foi do zagueiro saiu jogando errado a equipe do Lec Lelê tenta a finalização Danone corre atrás da bola a bola fica dominada com o Guilherme saiu jogando bem no campo de defesa e o de volta na marcação briga pela bola chega a marcação do zagueiro a bola para o Heitor Domina coloca a bola na frente Gabriel chega na bola divide e mete fora a bola sai o árbitro marcou deu lateral deu bola para a equipe do legionário fazer a cobrança o legionário B que perde o jogo por 1 a 0 aqui no Dedé Muniz você acompanhando as nossas transmissões domina a bola Gabriel toca de novo a bola na ponta o passe no comando Fernando domina a briga pela bola volta na correria o zagueiro Vitinho mete fora a bola saiu foi fora o árbitro está marcando está dando lateral bola para o leque B o Vitinho filho do Leizinho do Lava Rápido foi quem tirou a bola aqui no campo de defesa o jogo está parado o Sidney está apontando acho que vai bater de novo o lateral ali né já foi cobrado domina a bola o Heitor faz a finta fica com a bola dominada toca a bola na ponta chega a marcação tira o perigo dali Vinícius lança a bola no ataque é para o Guerreiro dominou Guerreiro colocou a bola na frente na finalização vai marcar bateu para o gol lá dentro gol é do Legionário A Guerreiro com a número 7 levou na finalização meteu a bola na rede fuzilou colocou no barbante faz o segundo gol 2 a 0 o Leque A pula na frente já no comecinho desse segundo tempo na marca dos 4 minutos e 40 faz o segundo gol a equipe do Legionário 2 a 0 o Leque A em cima do Leque B aqui deu a saída a equipe do Legionário B Panek domina a bola com a 8 está na tela fez a finta balançou tocou a bola de lado deixou a bola no Heitor Panek foge de novo na ponta Heitor faz a jogada faz a individual a bola sobrou para o Marrodinho domina chega na hora da batida colocou a bola na frente a bola saiu na marcação do Léo Pilates a bola saiu foi fora o árbitro já marcava já dava o tiro de meta a bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança você acompanhando a nossa transmissão é aqui direto do estádio o professor Dedé Muniz mais uma manhã do Mundialito 20ª edição aqui a bola fica no campo de defesa domina a bola o Léo Pilates toca a bola de lado passe no comando chega a marcação lançamento na ponta Pepeto cruza a bola nada passou por todo mundo o árbitro marcou o pênalti dentro da área o pênalti foi marcado bola bateu na mão do zagueiro o Sidney estava em cima do lance quando o Guerreiro ia para o domínio arbitragem já marcando o pênalti está todo mundo pedindo para cobrar o pênalti o Vitinho foi lá na meia lua o Guerreiro levantou a mão o Anderson mandou o Samuel para a cobrança com a número 1 goleiro está 2 a 0 o jogo será que é o Rogério Sene do leque o Samuel saiu do gol bateu o pênalti Samuel para a bola bateu para fora perde o gol de pênalti olha o Samuca bateu o pênalti tirou muito tirou do goleiro a bola foi fora saiu a bola foi fora o Yuri é o goleiro do leque B que tinha de gente pedindo para bater esse pênalti viu Samuel aí a bola saiu foi fora está 2 a 0 para o leque mas acontece ossos do ofício goleiro artilheiro da equipe do legionário aqui Panek faz o passe Gabriel joga a bola para o alto domina a bola na zaga Kauan sai jogando saiu jogando com o Panek está marcado já deu a bola no Guilherme sai jogando sai jogando na lateral do campo a garotadinha parece que não se intimida muito com essa história de estar marcado eles querem jogar aqui Heitor balança faz a finta traz a bola por dentro passa na beiradinha do gramado Vitor Hugo domina com a 18 encarou a marcação chegou com ele o Rian Casquinha no corpo levou a melhor tirou na bola voltou a bola para o Heitor ajeita para quem chuta aí não chuta ninguém era para o Matheus Felipe ficou sem ela e deu contra golpe Pepeto domina passa na ponta descarrega lançamento é para ele com a número 9 Pepeto adiantou bateu cruzado para o gol para o gol para o gol gol é do Pepeto é do Legionário faz mais um mais um mais um mais um Pepeto é o nome do gol marca o gol deixa a bola no fundo da rede faz o gol faz mais um para o Legionário aqui Pepeto com a número 9 é o terceiro gol do Lec nesta manhã você acompanhando a nossa transmissão e olha que o lançamento no contra golpe mais uma o do Guerreiro já foi no contra golpe e agora o Pepeto mandou para o gol está 3 a 0 o jogo para o Lec A aqui Gabriel está bela faz a finta vai marcar chegou o zagueiro bateu para o gol Samuel pega firme o goleiro não deu rebote ali o Samuel bela jogada do Gabriel camisa número 20 aqui a marcação chegou o Lec vem de novo para o jogo o árbitro está em cima do lance mandou jogar não deu a falta fica a bola na ponta o passe na beiradinha do gramado lançamento no mano a mano o Léo Pilates chutou a bola em cima do marcador a bola saiu foi fora o árbitro marcou deu lateral é lateral bola para o Lec A fazer a cobrança você acompanhando a nossa transmissão aqui o Emanuel vai atravessando o campo é capaz de ser mais uma alteração aqui do Bruno técnico da equipe do Lec B você acompanha o Del Mundialito 2022 29ª edição do Mundialito aqui chega a marcação volta a bola no zagueiro bola sai vai fora o árbitro marcou deu lateral lateral jogo parado é bola para a equipe do Lec fazer a cobrança vem para a cobrança o Vitinho é ele que vai para a bola Vitinho levanta suspendeu a bola para dentro da área chegou em torno domina com a 21 Vitinho é habilidoso driblou para dentro fez o lançamento no comando Nicolas domina já passou o Gabriel aí o Rian casquinha vai chegar antes dele colocar a bola para fora a bola saiu na ponta o árbitro marcou deu escanteio bola para o Lec B fazer a cobrança já passamos dos 11 minutos desse segundo tempo você acompanhando a nossa transmissão autorizou o árbitro bola levantando para dentro o Samuel passou em branco Vinícius foi quem tirou rebote sobra de novo na ponta zagueiro lança a bola no ataque chega a marcação você acompanha o Henrique número 13 que entrou agora no jogo a bola sai na ponta lateral Guilherme vem para a cobrança cobra sai jogando com o Panek domina a briga pela bola passou a bola por dentro chegou a marcação do Estevão tirou a bola o passe no comando o Vitor Hugo foi quem dominou ficou com a bola com a 18 Heitor chega a marcação com ele a bola sai vai fora o lateral já foi cobrado Gabriel domina domina faz a finta bate para o gol em cima do zagueiro voltou a bola reboteada na ponta quem chuta sobe o zagueiro de cabeça foi o Matheus Felipe quem chutou o zagueiro tirou de cabeça a bola sai o escanteio 12 minutos 30 segundos você ligado o escanteio para a equipe do Lec B fazer a cobrança já estamos chegando na reta final dessa partida de futebol 3 a 0 a equipe do Lec está na frente o Lec está ganhando do Lec B aqui a bola fica dominada Heitor cruzou colocou lá dentro quem junta passou a bola pelo zagueiro pelo Estevam na hora da finalização não tinha ninguém para finalizar ela saiu do outro lado saiu o arbitragem marcou tiro de meta o jogo está parado você acompanhando a nossa transmissão aqui direto do estádio o professor Dedé Muniz aqui tiro de meta o Samuel já cobra sai jogando chega a marcação a bola fica na entrada da área é o Lec A que vem para o ataque passe no comando Panek tira o perigo dali deixa a bola faz o passe com o Heitor Heitor domina com a 21 faz a jogada na ponta leva no mano a mano chega a marcação do zagueiro tira a casquinha mete fora colocou a bola na lateral casquinha casquinha par na arquibancada fica louco com essas jogadas do Rian dentro de campo não é casquinha casquinha goleiro e dos bons o motorzinho fica dando risada aqui dos meninos que estão acompanhando também a nossa live não é motorzinho aqui a bola vem de novo na ponta Emanuel passa a bola no comando chega o zagueiro tira Guilherme domina a bola com a número 2 bate o lateral traz a bola na ponta domina a lança põe a bola no mano a mano lá dentro da área quem chega Vinícius tirou na primeira bola ficou no alto volta o zagueiro tira por ali é bola para a equipe do legionário a sair jogando no campo de defesa Yudi sai jogando com o Léo Pilate toca a bola no ataque chegou a marcação faz a jogada individual quem passa pede bola na ponta Vitinho domina na direita bateu cruzado para o gol no travessão incrível a bola do Vitinho como bate bem na bola pegou bonito ela encobriu o gol bateu no travessão não entrou aqui Danone briga pela bola na ponta Kerrisson também com ele faz o passe no Gabriel Panek dá o bote na marcação Gabriel faz a finta toca a bola no Yudi larga a bola no Danone Danone domina com a 11 caiu pediu a falta o árbitro não marcou Yudi passa a bola do outro lado joga a bola no Vitinho corre atrás da bola Vitinho domina domina com a 21 chegou a marcação com ele a bola sai vai fora o árbitro está marcando lateral lateral já foi marcado bola para a equipe do legionário fazer a cobrança aqui o passe veio na ponta o jogo está parado é bola para a equipe do legionário fazer a cobrança vem para a cobrança o Nicolas joga e saia da Companec domina faz a jogada o 8 tentou mais uma ali o Panec na hora do passe chegou a marcação Yudi domina joga a bola de lado faz o passe na beiradinha do gramado toca a bola por dentro tirou o perigo da linha a bola sobrou com o Vitinho Vitinho domina a finta o primeiro segundo lançar a bola no comando para quem? para ninguém chegou a marcação do zagueiro tirou o perigo dali só na bola saiu jogando Heitor domina a bola balança 21 ele abre os braços pede para alguém chegar para ter a linha ele passe a bola sobrou com o Léo Pilates toca a bola no Gabriel sai jogando no campo de defesa adiantou por ali Heitor fica com a bola com a 21 lança a bola no ataque chegou a marcação a bola sai vai fora o árbitro marcou deu lateral é bola para a equipe do legionário fazer a cobrança lateral cobrado aí o Sinem vai ensinar isso Guilherme aí garoto o Guilherme bateu o lateral aí o problema eles treinam mas aí a ansiedade do jogo ele estava com tanta pressa para bater o lateral que ele só largou ali para o seu companheiro por isso que o jogo parou também você acompanhou o árbitro do jogo ensinando as regras para a garotada para o pessoal que está jogando hoje o Guilherme não errou mais ela bateu direitinho o lateral o número 2 da equipe do leque B ele chuta a bola na marcação a bola sai e vai fora ele cobra de novo o lateral deixa a bola para o paneque sai jogando na zaga vai acabar o jogo você acompanhando a nossa transmissão em forma de estreia nas redes sociais no Facebook no Youtube fique por dentro de tudo o que rola no mundo da bola e no futebol de base em Bragança Paulista e região aqui a bola fica na intermediária Kenrisson domina domina vai tentar levar a bola para o ataque a bola bateu na marcação acho que não dá mais tempo já vai terminar o Sidney está olhando para o seu cronômetro está esperando Estevam tira bate a bola na marcação no perde ganha a bola sobrou para o Yudi na hora do passe chegou o zagueiro tirou voltou a tabela a bola chega na ponta fica no campo de defesa para a equipe do Legionário quem domina a bola por aqui é o paneque com a número 8 domina faz a finta no primeiro no segundo ficou com a bola virou o jogo entregou de novo a bola na ponta para o Heitor Heitor entrou muito bem no jogo olha a jogada dele individual passou por dois chegou a marcação do zagueiro habilitoso pum de bola o menino sofreu a falta jogo está parado falta marcada falta em cima do Heitor aqui a falta vai ser cobrada a batida direto para o gol a bola do Estevam saiu o goleiro não entra o árbitro já tinha marcado uma falta em cima do Samuel na hora da finalização o zagueiro tirou lá embaixo no gol quando apita o árbitro termina fim de jogo fim de papo aqui no Dede Amoriz regionário A3 regionário B0 categoria Sub-12 o zagueiro A3 e o zagueiro A3 e o zagueiro A3